Eu quero que antes de começar esse vídeo, você desça nos comentários e escreva qual era a sua habilidade quando você tinha 6 anos de idade. O que de mais inteligente você acha que você fazia. No meu caso, sinceramente, particularmente, eu acho que a coisa mais hábil que eu sabia fazer era enrolar as bolinhas de tatu e comer elas. Tô brincando, gente. Ou não. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Luana Carolina, esse aqui é o meu canal. E hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Um pouco afinada pra caramba, né, eu sou. Inclusive, eu tava falando no meu Twitter sobre se você quisesse ter um dom, qual seria. Inclusive, me segue lá, é Lu Studges. E o meu dom com certeza era cantar, porque é a coisa que eu faço mais mal de ruim na minha vida. Mas a gente tá aqui pra não falar de mim, sem falar do cara mais inteligente que já existiu na história. Só que eu acho que a história dele é um pouco mais fascinante que a gente pode imaginar. Primeira coisa, eu não sabia da existência desse cara e muito menos da história dele. E a história dele é tão fascinante, tão legal. É uma história que você acha tão interessante, parece um filme. Que, sinceramente, eu fiquei como eu não conhecia isso antes. Mas, de fato, agora eu vim fazer esse vídeo porque eu falei, meu, é um vídeo sobre inteligência, estudos, tem um pouco a ver com o canal. É um vídeo um pouco mais diferente, mais interativo, que eu quero que vocês vão comentando aqui embaixo conforme o vídeo vai rolando. Então, putz, se eu falei alguma coisa e você pensou alguma coisa, não pensa, escreve nos comentários. E já vai deixando um like nesse vídeo, mas chega de enrolação e bora. A gente tá aqui pra falar sobre a vida de William Cidges. Gente, o William Cidges, ele nasceu em 1898. Ou seja, há muito tempo atrás, ninguém que tá vendo esse vídeo nem imaginava em existir. Então, faz muito tempo. E o mais legal de tudo, ele nasceu dia 1º de abril. Pra quem não sabe, 1º de abril é dia da mentira. E a minha madrinha nasceu dia 1º de abril. No aniversário dela de 15 anos, ninguém foi, porque todo mundo achou que era uma pegadinha. Mas isso não tem nada a ver sobre a história do vídeo, mas só achei interessante contar aqui pra vocês. Mas qual que é o fato? Ele nasceu dia 1º de abril e os pais deles... Vamos falar um pouco sobre os pais desse cara. Porque aí eu já vou dar o meu primeiro comentário aqui. Eu acho que muito do que a gente se torna, do que a gente é na vida, vem dos nossos pais. Por isso eu acho muito importante a relação de pais. Eu acho que o maior privilégio que uma pessoa pode ter na vida é ter uma base familiar ali de pai boa. Mas enfim, o pai dele e a mãe dele vieram pra Nova York. Eles não eram de Nova York, eles vieram pra cá refugiados e eles eram judeus. A mãe dele foi uma das únicas mulheres do seu tempo a conseguir um diploma de medicina. Tá aí já começando, começando bem, né? Olha quem era a mãe. E o pai dele acabou se tornando psicólogo. Ele era muito inteligente, virou renomado rápido. Mas a galera ficava meio assim. Porque ele falava muito sobre hipnose, não sei o que, doenças mentais e tal. E fazia vários trabalhos nessa área. Inclusive, aí que já começa toda a história. Quando o William nasceu, a mãe dele largou tudo. Sim, gente. Ela era uma das únicas mulheres do tempo dela a ter o diploma de medicina. E ela largou tudo pra cuidar do filho. E não só cuidar. Os pais deles queriam moldar a criança já. Porque eles não queriam só ter um filho inteligente. Porque, vamos dizer ali que só o DNA já adiantava muito. Eles queriam ter um filho gênio. E pra isso, desde nenenzinho. Usando as técnicas do pai. Porque lembrem que ele era um... Eu ia falar psicóloga. Porque eu tô treinando muito inglês, inclusive. Eu ia falar psicóloga. Ele era um psicólogo, gente. E ele queria usar todos os métodos dele no filho. E foi aí que a gente já começa. Quando o nenê tinha seis meses. Gente, com seis meses eu ainda nem tinha entendido que eu tinha saído do útero da minha mãe. Ele já sabia as letras do alfabeto. Tipo, eu não sei com quantos anos eu aprendi a ler. Pergunta pra tua mãe e depois vem aqui comentar. Eu vou depois perguntar pra minha mãe e vem comentar. E se já não bastasse isso, com dois anos... Dois anos... Gente, com dois anos eu provavelmente tava entendendo mais ou menos as coisas. Mas eu ainda estava lambendo muito o chão. E fazendo coisas de crianças que são crianças. Mas com dois anos ele enviou já uma carta pra Macy's. Pra quem não sabe, é uma loja que tem de departamento nos Estados Unidos. Falando sobre brinquedos e tal. E a carta era em inglês e em francês. O cara falava duas línguas com dois anos de idade. E eu já tenho 19, quase 20 anos e mal sei falar o português. Mas tirando esse fato, aí a gente já dá pra ver que o cara com certeza era fora do padrão. Então o menino começou a... Tipo, os pais dele, principalmente o pai. Começou a usar de todos os recursos possíveis. E começou a estudar o moleque. Começou a incentivar cada vez mais. E inclusive tá relatado que na família, a mãe dele, o pai dele. Tipo, vendiam de tudo. Faziam de tudo pra sempre estar comprando o livro. Colocar o filho nas melhores escolas e tal. Pra criança realmente, assim, dar uma desenvolvida brusca. Porque, pelo jeito, gente, dá pra ver que é óbvio que o cara já nasceu diferentão. Mas com tudo isso, ele só fez ele aprimorar mais e mais. Agora vamos lá. Com seis anos de idade. Com seis anos de idade, ele já falava cerca de sete a seis idiomas. E um desses idiomas foi um idioma que ele mesmo criou. Ele criou o próprio idioma. E se já não bastasse tudo isso que eu tô falando, com nove anos, ele aplicou pra Harvard e passou. Só que qual era o ponto de tudo isso? A Harvard não quis ele. Porque, não é que não quis, mas a Harvard falou, Meu, calma, esse Pia tem nove anos. Ele é muito imaturo ainda. Deixa o... Calm down, mãe. Deixa o Pia crescer um pouco. E nesse meio tempo, ele foi... Não é que foi aceito. Ele foi trabalhar em uma universidade, em um colégio. E nesse lugar que ele trabalhava, ele corrigia apostilas de matemática. Com nove anos de idade. Com nove anos de idade, eu tava tentando entender por que um mais um não era onze e era dois. Mas tudo bem, cada qual no seu quadrado. Foi então que, nesse mesmo momento da vida dele, ele estava procurando erros aonde? Nada mais, nada menos. Que na teoria de relatividade do Einstein. Einstein. Cara, do Einstein. Até hoje, tipo, Einstein. Eu nem sei o que significa a palavra teoria da relatividade. E esse cara, com um pouco mais de nove anos, já falaram seis anos, um pouco mais de nove anos, já tava, tipo, procurando defeito na teoria de Einstein. Oi? Foi então que ele começou a virar capas de jornais, revistas. Saiu do New York Times. E o garoto ficou muito famoso. Com toda essa pressão, e mais a mãe dele fazendo muita pressão. Porque lembrem que os pais deles faziam questão de ter um gênio. De ter uma criança moldada. Uma criança criada, praticamente, em um laboratório muito inteligente. Então, depois de tantas insistências e tal, com onze anos, ele finalmente andou pra Harvard. E ele, de fato, era o mais novo de lá. Imagina, tipo, eu tô com onze anos em Harvard. E foram aí que começaram alguns problemas. Na verdade, já que... Não que não tivessem já problemas, mas o negócio começou a ficar realmente preto. E o buraco começou a ficar mais lá embaixo. Fotógrafos, jornalistas perseguindo ele por todo lugar. Ele não tinha um minuto em paz. Ficava um monte de gente em cima dele. Todo mundo queria entender. Queria entrevista. Queria que ele falasse. Anos depois, ele deu um discurso em público. Que todo mundo ficou sabendo. Que todo mundo viu. Ele tava falando sobre a quarta dimensão. Ele já tinha 16 anos de idade. Quando ele se formou em Harvard. Não só se formou, como também lecionou em Harvard. Porém, ele tava tendo vários problemas. Principalmente quando ele foi pra, que hoje em dia é a Universidade Rice. Lá ele dava aula de matemática. Salvo engano. Mas o negócio é o seguinte. Ele dava aula pra pessoas bem mais velhas que ele. Isso começou a afetar muito o psicológico dele. Foi então que um tempo depois, meio que ele foi dar uma entrevista. Ele já tava meio lelé da cuca. Tava meio surtado. E eu estaria muito pior no lugar dele. Ele foi fazer uma entrevista e falou o seguinte. Que ele queria viver a vida dos sonhos. E pra viver a vida dos sonhos, ele precisava entrar em uma exclusão. Não foi exatamente isso. Mas foi mais ou menos isso que ele falou. Que a vida dos sonhos era uma vida que ele tinha que se afastar de tudo. Porque ele nunca foi muito de gostar de público e holofotes. Esse tipo de coisa. Então, desde então, ele ficou assim. De não querer mais nada disso. E teve um ano que ele foi preso. Por um ano e meio. Mas óbvio, porque lembrem que o pai dele era muito renomado. Ele não ficou muito tempo preso. E isso não mudou dos anos pra cá. Porque pessoas que têm influência também não ficam muito tempo presas. E não são tão punidas. Mas, porque ele foi preso, é um negócio muito interessante. Ele tava em um protesto. Que era mais ou menos um protesto comunista, assim, da época. E ele deu alguns discursos falando que não acreditava em Deus. E cara, a gente não tá falando, tipo, do século XXI. A gente tava falando de 1900 e bolinha. Não esqueçam disso. Então, ele deu um discurso falando que todos os problemas do mundo. Se a gente fosse a fundo, ia cair no capitalismo. Que o capitalismo era pai de todos os problemas do mundo. Além disso, também ele falou que não acreditava em Deus. E mais um monte de coisa. E daí falaram, meu, manda esse cara preso. Só que ele só ficou um ano e meio. Nem muito isso. E foi daí, de fato, que ele resolveu desaparecer. A única mulher que ele mais ou menos amou foi uma tal de Marta, se eu não me engano. E ela era comunista também. Então, tava nesses processos com ele e tal. Só que ela achou meio estranho. Porque um dia ele chegou pra ela e falou assim, ai. A vida perfeita não inclui sexo e amor. E daí ela ficou tipo... Damn. E ela achou meio estranho tudo isso. Mas acontece que na vida desse cara, depois de tudo isso, que ele resolveu ficar se escondendo. Lembrando que a mídia caía a pau em cima dele. Falando, ai, era o garoto que tinha tudo pra dar certo. E tá vivendo na fossa. Por quê? Ele mudava de nome e de cidade sempre. Parece até aquele filme da Adeline, acho que é isso. Que a Serena de Gossip Girl faz, que ela tem que ficar mudando de identidade, nome e tal. Mas é mais ou menos por aí, pras notícias não pegarem ele. Porque ele já era muito frustrado. E ele foi trabalhar em lugares que ele não precisava usar o cérebro dele. Ou matemática. Ou qualquer coisa que ele tivesse que pensar um pouco. Foi que ele trabalhou como balconista. Trabalhou também fazendo lanches e tal. E descobriram uma hora ou outra isso. E a mídia caía a pau em cima dele, que nem eu já falei. Ele escreveu alguns livros nesse meio tempo com pseudonomes. Pra quem não sabe, pseudonomes é tipo... Eu escrevo esse livro, só boto um nome qualquer pra mim. E saber que fui eu que escrevi mais ou menos isso. E ele colecionava tíquetes de metrô e fez um livro só disso. E todo mundo tipo... Esse é o pior livro que existe na história. Depois pesquisadores e tal, que descobriram que foi dele. Realmente era um cara bem diferentão. E ele morreu aos 46 anos de idade. Por causa de um derrame no coração. Não, não foi no coração. E ele morreu aos 46 anos de idade por causa de um derrame no cérebro. Provavelmente ele usou muito o cérebro. Até porque a sua irmã relatou. Que antes de morrer ele já estava falando mais de 40 línguas. Ele tinha feito algumas coisas já extraordinárias. Ele escreveu livros de histórias gigantes. Fez pesquisa enorme. Mas tudo isso eu acho que foi meio quando ele estava sozinho na dele. Mas a única coisa que dá pra ver que ele não queria. É que ele fosse conhecido. E tivesse que de fato... Eu sou o garoto inteligente. Que todo mundo gosta. Que todo mundo quer. Então essa foi a história do William Seeds pra vocês. E por que eu trouxe essa história? Gente, porque... Agora vamos parar e pensar um pouco na nossa vida. Às vezes a gente tá parando de viver. Ficando bitolado. Ficando alienado. Finais de semanas. Anos já que a pessoa não vê. Tudo pra conseguir uma nota boa. E ser uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa reconhecida. Sendo que, gente... Tem gente que nasceu com esse dom. E só daria de tudo. Pra poder estar um pouco atrás dos holofotes. Não... Sabe? Não na frente dos holofotes. Mas um pouco no backstage. De tipo... Eu só quero viver a minha vida normal. Então acho que a gente tem que parar. A gente é prestigiado. Nós somos prestigiados com uma vida incrível. Maravilhosa. Amigos. Familiares. Nenhum pai louco que quer usar a gente como um rádio laboratório. Pra ser tipo um super gênio. Porque... Gente, eu acho isso uma dó. Porque dá pra perceber que aos 3, aos 6 anos de idade. A gente já não via uma infância normal. E às vezes a gente tem tudo isso e não dá valor. A gente não dá bola. Porque a gente quer ser algo especial. A gente quer estar num patamar inalcançável. Por isso que eu vou estudar, estudar, estudar. Só vou ficar feliz se eu passar em primeiro lugar. Sendo que cara, a vida é muito mais que isso. E eu acredito que não seja só ele. Alguém que colocam tanta pressão. Acho que a gente dá pra diminuir muito isso. E colocar até que tem pessoas que a gente conhece. Ou até você que tá vendo esse vídeo. Que tem muita pressão às vezes da família. Da sociedade. Que saibam... Que todos eles sabem que você é uma pessoa diferenciada. E eles esperam muito de você. Às vezes você só tipo... Putz, queria... Tá vendo uma vida normal aqui. Então a gente... Saber desse nosso privilégio. Saber aproveitar e ponderar. Porque os estudos eu acho que é muito mais do que você ser bitolado. É você saber ponderar e viver essa vida. Sabe? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco mais diferente. Se quiserem eu trago mais histórias. Assim pra vocês. Rabulosas de pessoas inteligentes. Porque eu nunca fui. Então... Muito tipo gênero e tal. Sempre foi uma sonha. Mas eu não fui. Então é bacana ficar sabendo das outras pessoas. Dá like nesse vídeo. Um beijo. Eu vou falar até o próximo vídeo. Mas ia ficar muito vídeo, vídeo, vídeo. Mas dá like. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.